I'm going, I'm going down, I'm going down, I'm going down here Fala galera, aqui quem fala é o Poxy, hoje é sexta-feira, mais uma, com mais um Apex React, como de costume, tá? Já não se esquece que está terminando a promoção de Black Friday do curso, eu estendi até domingo, então até domingo, no final do dia, com o cupom Black, você consegue desconto de 84 por 72. No curso Jogam Com Pro, que já ajudou muitas pessoas, centenas de pessoas, tanto dos consoles quanto do PC, que o curso serve para todo mundo, tá? Eu estou vendo muito feedback positivo, obrigado gente, estou sempre melhorando as coisas lá, tem mais coisas para adicionar, em breve já aviso para vocês. Enfim, está aqui na descrição o link para o curso, o cupom Black, válido até domingo, tá? E também tem o módulo 1 e 2 grátis, na descrição também, se você não quiser pagar nada, você pode ir lá, mesmo assim, e aproveitar as coisas que eu ensino lá, nesses módulos grátis, beleza? Vamos lá então com o Diego Sars, começando. A playzinha, a qualidade de imagem está meio momento, né? Está no máximo isso aqui? Não, não está não. Não melhorou muito não, mas deu uma ajudada, né? Mano, eu estou achando que é tão difícil de atender, mano. Mano, esse lugar, esse lugar é horrível. Essa coisa é tão fraca. Clean. Mano, o que eu estou jogando agora? Isso é Call of Duty? Eu estou jogando em cada um, tá ligado? O que é que é isso, cara? Ele deu 10 de dano em cada um ali. O que é que é isso? Primeiro, como ele não tirou tanta bala? Tanta bala. Para que tanta bala? Ele deu 3 tiros em cada um, nem isso. Tipo, às vezes deu 3, às vezes deu 5. Mas, mano, o que foi isso aqui, cara? Isso aqui é o early game perfeito, cara. Isso aqui não tem no curso, infelizmente. Não tem. Seria sorte, né, irmão? Também não vou fazer milagre para você. Isso aqui é isso. O cara... Não tem como não, né, irmão? Ainda tem curso que pague nada, que ensine. Hum, mano, que play linda, cara. Ele estava jogando de gibão ainda. Caraca, gibão com esse movement aqui. Nossa, ele... Mano... Ó, é... Na hora que acabou a bala de pecar... Nossa, mano... Nossa, ele fez um V3 aqui, clean demais. Ó. Ó. Nossa, que... Mano, alguém contrata esse cara, irmão. Quem que é esse aqui? Primeira vez aparecendo aqui, cara. É KS Vini, é isso? Está sempre na descrição também. É... Todos os clips que aparecem, os canais, tá? Se quiser pesquisar aí. Esse cara é a primeira vez que apareceu. E que play, mano. Esse aqui também é a primeira vez, ó. Esse aqui. Esse cara parece que ele, né, se dá bem nesse jogo. Aqui. Está começando a carreira dele agora. Então, acho que vai dar bom, hein. Vamos ver. Bubble, 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 bubble. Eles entram ali nisso, eles entram ali nisso. Oh, eles já mataram. É campeonato? Não. É screen. Ele tentou, hein. Não deu. Jesus. Humilde, né? Humilde, né? Humilde também. Não, a gente é bom. É bom. Isso aqui é screen, gente. Isso aqui é screen, gente. E, ó. Verrust, me parece, que irá substituir o Snipe Down na TSM. Afinal, ele está de saída para ir jogar Halo profissionalmente. Para quem não sabe, o Snipe Down acho que é 24 vezes campeão no Halo. O cara é o deus do Halo. E agora lançou o Halo Infinite. Então, ele vai para lá jogar e vai deixar a TSM desfalcada. Não tem nada confirmado ainda. Coverhost vai entrar. Tá? Mas... Estamos esperando a confirmação, porque a especulação já é bem grande. Enfim. É isso, cara. Mano! Para, cara. Na real. Na real. Na real. Vou falar um bagulho para vocês aqui, ó. A tática mais... Na verdade, eu acho que a habilidade mais forte do jogo hoje... Do jogo inteiro. A habilidade mais forte, eu acho que é... O domo. E... E tem um cooldown bem grande. E, mano, olha esse bug. Esse aqui é numa screen, eu acho. Se isso acontece no campeonato, uma bubble não subir. E, simplesmente, desaparecer. Meu amigo... Mano, não. Isso não pode acontecer, cara. Na real. Isso aqui é bizarro. É bizarro. Essa é a play. Eu acho que... Eu acho que essa é a play. Mano, eu estava cobrindo esse camp. Vamos lá, gente. Aprenda a ultrar. Ok, esse é só um free, né? Esse é só um free. Zack? Come on, come on. Zack? What? O que é Zack fazendo? Hold. Heel. Heel. Maser moment. Não, 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 não. Maser moment. As ele asses portals into level 6 gas. Dropping, dropping. Eu tinha visto da visão dele. Zack, você é f***ing dog s***. Couldn't have said it better myself. Potentially, one of the worst plays I have ever set my eyes on in the history. Mano, mano. O Zack estava de ash e ele explicou na hora do camp. Ele explicou, mano. Só que ele bateu o mouse no teclado e disse como... Mano, sei lá, o mouse dele foi pulado na hora de clicar e ele lutou pra dentro da sexta zona, cara. Mano, isso aqui na hora, velho. Na real, eu e meu chat, gente rachou de dar risada, cara. Oh, 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 oh. Oh, mano. Cara, que que f***. Na real, não dá pra entender isso aqui, cara. Ok, esse é só um free win, certo? É free win, free win. Ele falou, não, mas... Zach? Come on, come on. Zach? Zach? Que 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 foi isso, cara? Mano, esse foi a pior jogada da vida de todos os campeonatos, cara. Ah, o Snipe, cara. Putz, isso aqui foi no final desse campo que a gente estava cumprindo no domingo. Foi a última LGS Pro League que ele jogou. TSM ficou em segundo, TSM jogou bastante. TSM jogou bem. E é isso, cara. Foi o último campeonato dele e terminou em segundo. Ou seja, um belíssimo resultado aí. Mano, TSM é... Ficou muito marcado com o Albra, né? Mas com o Snipe também... Sensacional, cara. Sensacional. Snapdown, acho que é o melhor jogador de controle aí. Pode vir outros aí, né? Sei lá, substituir ele a altura. Mas Snapdown é uma lenda, né, cara? O cara já veio do Halo como uma lenda. Então ele... A galera já sabia do potencial dele. Mas aqui... Aqui... O Verhost tá surgindo aí como uma pessoa... E parece que vai ser um substituto a altura aí. Tem tudo pra brilhar, né, cara? E o Snapdown vai continuar brilhando, então. Então... Uma salva de palmas pro Snapdown. Mas merece toda salva de palmas aí de todo mundo. Porque, mano... O que a TSM conseguiu com ele também... Muitos campeonatos, muitos... Foram campeões muitas vezes também. E... Vai deixar saudade, né, cara? Essa é a play... Essa é a play do ângulo dele. O que ele fez, cara? Mano, essa aqui é a play do ângulo dele. Olha isso aqui. O que ele fez? Não, não, não. Eu me matou. A esquerda, Addy. A esquerda, a esquerda, a esquerda, a esquerda. Minha mouse foi. Minha mouse foi. Mac, a última time. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Minha mouse foi. Vamos lá. Nós devemos desligar, Addy. Nós devemos desligar, nós devemos desligar, nós devemos desligar. Eu fliquei e cliquei a minha mouse na minha keyboard. Olha lá, viu? Mano, que dó, cara. Eles ganharam e o cara falou, mano, mano, você é um jogador muito merda. O cara, o cara já devia estar muito chateado, cara. O cara devia simular os prantos ali já, pelo erro dele. O cara vem e lança um, mano, isso é um merda. Jesus, cara. O cara, o cara, o cara, o cara, o cara. O cara, o cara, o cara, o cara, o cara, o cara, o cara. Olha, gb, gb. Nossa, ma... Esse é Edshot. Olha lá. O cara, o cara, o cara, o cara, o cara. Mas tudo não dá, cara. Agora, 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 eu embrasei na risada ali do... 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 Do play do Zak ali, agora não dá, cara. Vamos pegar alguns kills aqui, talvez. Ah, meu Deus. Psss... Uh! Oh, oh, oh! Eu sou o melhor com o barro, mano, tipo, não é nem tão perto, eu nem me importo, me matem, eu posso morrer feliz depois disso, isso foi louco! Eu estou abrindo a porta para você, eu posso abrir a porta para você, quando você quiser! Essa mira desses moleques de controle de alto nível é muito bizarro, cara! Eu vou heal, eu sei o que ela faz, ela está rezando aqui, rezando aqui, fora da rez, fora da rez, ela está jogando a Knot, rezo, afe, para o pin, na pin, na pin, na pin, na pin, na pin, na pin... Mano... Que decking é esse mano? Mano, como esse moleque conseguiu enxergar essa este assim indo pra lá e pra cá? Caca esse molho aqui. Jesus, mano. Na real, velho. É por isso que os caras sempre buscam no mínimo aí um player de controle, cara, no competitivo. Porque, velho, é bizarro. A trocação de perto desses caras é extremamente bizarro, cara. Meu Deus do céu, velho. Nojento isso aí, cara. Estão bons, tá ligado? Olha lá, lá vem. É alguém burto, hein? Falando de controle. Olha essa Prowlerzinha, irmão. Jesus, mano, a Prowler não sobe, cara. Caraca, esse... Mano, eu sou... Prowler Reloc no PC, velho, é o suco do lixo, cara. Às vezes você acerta um burstzinho ali e gasta as três balas. Mas, mano, é só às vezes mesmo, irmão. Porque o bagulho é embaçado, viu? Se você treinar muito, você até consegue ter uma consistência, mas, mano... Essas burstz na mão de controle, é bizarro, cara. Ó, viu? A gente vê coisas, né? Mano, quando alguém comentar em qualquer vídeo, meu, falando que o SA é bot lobby, que só tem... Assim fica fácil. No servidor é fácil. Manda esses vídeos para ele, para os caras lá. Manda os vídeos aí, da galera jogando casual no NA, nos servers lá. Né? Para a galera, né? E, mano... Por quê? Eu não consigo entender o porquê o matchmaking do jogo bota um cara desse contra o esse, cara. É claro que aqui a gente pega umas pessoas assim, mas, mano... Isso aqui eu nunca vi na minha vida acontecer no SA, cara. Meu Deus, isso aqui foi bizarro. Esse fuse, velho. E o cara não estava nem brincando. Ele estava tentando fugir lá. Você viu, velho. Ele ouviu o passo, voltou para atirar. Mano... Tá maluco, velho. Você nunca perdeu os outros, nunca. Except for the raid. Trap for the raid. That's about it. 60, cara, de novo? Eu vou. Eu vou agora. Eu vou agora. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Apparentemente, você não pode... Mano, você não pode... Apparentemente, você mora instantânea quando você jogou. Que isso, cara? Nós estamos agora. Mano, ele morreu instantânea. Ele nem caiu direito, cara. Bizarro mesmo. Ele falou aí que, ó... Aparentemente, é só pular aqui que eu morro. Não tem nenhuma quedinha. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. É, ele caiu um pouquinho, mas, mano... Aparentemente, você não pode... Aparentemente, você morre instantânea quando você joga. Que lugar era esse? Nossa, eu não estou... Estou conseguindo... Ver onde que é esse aqui, cara. É, algum compound que não tem nome nenhum. Peraí lá, onde que é esse aqui, cara? Otaf... Que bizarro, mano. Eu acho que você nunca perdeu as escolhas, nunca. Except for the right. Except for the right. That's about it. Não sei. Ah, tá. Fica ali perto do balão, né? Uhum. Caraca, que bizarro, mano. Espera, espera, espera. Espera, você está saindo? Espera, nós estamos fazendo isso. Eu não sei, nós não temos visto isso antes da minha vida. Mano, os caras... Eu não vou acertar. Dá pra ultar de Valky... Não, nós estamos fazendo isso. Essa é a morte. Mano, isso é um bug, cara. Que? Mano, que bagulho louco, cara. Meu amigo. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido aí. Foi bastante clipe hoje. Deu 16 minutos já. Enfim. O Pão Black aí na descrição. Tem vários vídeos pra vocês aí da Season Nova. Espero que vocês estejam curtindo ela. Eu estou fazendo muita live. E é isso, tá? Sexta-feira voltamos com mais um Apex React. Muito obrigado, gente. Valeu, então. E... Falouço.